Família, vou entrar aqui no meu treinamento pra ver se eu acho alguma garota que se interesse aqui pela minha calça angelical e minha skin do segundo passe aqui, hein. Vamos ver se eu acho alguma gatinha aqui que eu tô carente. Tava conversando com o cara aqui, só essa é a menina que vem me batendo. Deixa eu perguntar pra ela, por que você tá me batendo? Ela me respondeu com sei lá. Já vou logo gadear aqui, minha tropa. Eu falo aqui, adoro mulher violenta. Já vou atacar perguntando se ela quer namorar comigo. Ela mandou um caralho só, família. Já vou logo lançar um papo aqui que eu tô carente, minha tropa. E vou perguntar se ela quer ou não, que aqui é só assim, mano. Bom, mano, tô esperando ela responder aqui. Tá indo bem, tá indo bem, família. Vamos ver o que ela... Ah, não, ela falou que nem me conhece, mano. Pode conhecer, agora eu fui e mostro. Ih, família, ela mandou um serial. Acho que ela tá interessada. Já vou logo pedir o Instagram aqui dela. Vamos ver se ela passa. Sou difícil. Ah, mas eu gosto dessa difícil, eu gosto. Pedi pra ela mandar o arroba, né, rapaziada? Mas ela perguntou se eu tô em live, mano. Já vou falar aqui logo que eu tô gravando. Ah, família, ela não vai passar porque eu tô gravando. Falei pra ela aqui que eu vou tirar do vídeo. Pronto, família, ela mandou aqui e tá indo embora lá. E pelo amor de Deus, que garota linda, mano.